Vamos fechar os olhos, por favor, nesse dia auspicioso, depois de nossa puxa, do dia da fundação do Asham, um dia especial. Lembra sempre o que Yogananda dizia, que o Asham, você tem que carregar no teu coração, aonde você estiver. O Asham, um dia especial. Eu me inclino, Deus, e me inclino a meu Guru Dev, Baba Hari Haranandaji, e me inclino a meu Guru Di, Pramahansa Pagranandaji, e todos os mestres de nossa linhagem, santos e sábios de todas as religiões de todas as épocas, e eu me inclino a todos vocês. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru, 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 Jai Guru Não desperdice tempo em nada que não é Deus. Então, o teu tempo não seria desperdiçado. É verdade que o tempo está tocando. Agora nós temos essa vida, esse momento, esse título de nossa existência. E se a gente vive de uma maneira mais consciente, esse capítulo vai ser lindo, glorioso. Nosso progresso. Onde está a gente? A gente estava brincando, falando dos assuntos de ontem, que eram os avisos, né? Ou a tiahara, comer errado, comer muito. Tadjalpa, falar muito. Taiyasa, trabalhar muito. Então, a gente começa a usar esses conceitos, claro, para a nossa vida. Não são filosofias assim. Cada vez que tem um ensinamento, você tem que perguntar, o que isso tem a ver comigo? Ou, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Se a gente não aplica em nosso dia a dia, então não vale nada. Então, não vale nada. Tantas palestras, tantos livros, tantos vídeos. Para quê? A gente tem que pegar e falar, tá, eu vou mudar. Isso é criar yoga. Para transformar. E hoje, bem cedo, lembrando o que nós falamos ontem, eu, de repente, tive uma memória de uma coisa que aconteceu mais do que 30 anos atrás comigo. Pensando nessa coisa de comida. Eu estava morando em Brasília, na época, e eu abri a porta e saí, a garagem tinha uma beija-flor no chão, caído, coitado. Você sabe que Brasília é extremamente seco. E essa beija-flor estava caída. Eu pensei que estava morto. Eu peguei essa beija-flor e ainda deu para sentir os batidos do coração. Mas ela estava assim. Então, eu tive a intuição, eu peguei um pouquinho de água com açúcar, peguei o bichinho na minha mão, peguei algumas gotas de água com açúcar na palma, e você já viu um beija-flor, tem aquele bico comprido, e saindo do bico tem uma língua, uma língua fininha, que sai. Então, ele estava aí na minha mão, com as gotas de água com açúcar, e eu vi a língua começar a fazer isso, e eu olhando, assistindo, de repente o bicho pulou, sentou, bateu as asas e voou. Eu falei, que legal. Mas, na época, eu só pensei que era uma coisa interessante, mas, com os estudos de ontem, eu pensei, ok, quando a gente come, a gente fala primeiro, a comida é o quê? Comida é Deus. Comida, né, é divino. Por exemplo, para esse bichinho, essas gotinhas de água com açúcar, era Deus. Voltou a vida desse bicho, para esse bicho ser o que realmente tinha que ser, um beija-flor e voando. Comida é o nosso combustível. Mas, eu estava pensando, então, nos assuntos de hoje. Qual é o combustível, para a gente levar a vida mais para frente? Ontem, a gente falou em, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas, e o outro lado da moeda? O que é o combustível? para a gente se projetar. Então, hoje eu vou falar, vou falar de três. O primeiro é Utsaha. Utsaha. Utsaha significa entusiasmo, inspiração. Você já pensou nos heróis que você tinha na sua vida? Nas histórias de todo tipo de heróis. sempre eram pessoas que se inspiraram. Você leu uma história e falou, puxa vida, olha o que essa pessoa fez. Foi um herói. Com coragem, foi para frente. Ou ela animou as pessoas. Pense em Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Pense em pessoas assim. mesmo com a simplicidade, mesmo com a simplicidade, inspiraram, entusiasmaram tantas pessoas. Eu pensei nela. a primeira vez que eu fui para a Índia, em 1990, eu estava lá sozinho. Quando eu não estava no Utsham, eu andava. Isso eu não acho. Isso é em Calcutá, antes de ir para o Utsham. e eu queria ver o lugar de Madre Teresa. Então, eu cheguei no lugar. Era o tamanho de um campo de futebol. Só com gente. Um gente que estava realmente na miséria. Pessoas com lepra, pessoas doentes, magros, famintos. E lá na frente, lá na frente, tinha um prédio meio galpão e essas mulheres que as freiras de Madre Teresa, lindas, com roupa branca com azul, trabalhando, levando, abraçando as pessoas, levando comida, tudo. Todos foram aceitados. Esse lugar atendia 24 horas. Que coragem. Para que Madre Teresa deu. Mas começou inspirando elas, as pessoas que trabalhavam lá, com sua visão do que é o ser humano e como a alma dentro do ser humano é a coisa mais preciosa. E aquela condição de uma pessoa com lepra, com coisas terríveis, feridas e coisas assim que eu vi, elas não tinham nojo. Ela pegava, abraçava, ou velhinhos, coisas assim, cuidando de todo mundo. E eu pensei, que força de inspiração que ela tinha. E se você chega e fala para todo mundo, vamos sair por aqui, vamos pegar as pessoas, peraí. Não. Pela inspiração dela e o exemplo dela, ela mostrou uma, que o serviço pode ser de um outro nível. A gente é sempre inspirado por pessoas assim em toda a sua vida. Tem os professores, até uma professorinha boa, aquela que te ensinou uma coisa que você ficou animada, você fez, mesmo de criança. A força de inspirar, a força de entusiasmo é uma coisa contagiante, não é? ela pega. Então, imagina uma pessoa que um líder consegue transmitir através de palavras, através de exemplos, suas ações, e as outras pessoas olham e falam, puxa vida, isso é legal. Eu eu quero captar um pouquinho desse combustível, botando a ideia de combustível, de energia, né? Porque é uma coisa positiva e não é que todo mundo busca felicidade, busca uma coisa positiva. Se você imagina o positivo e o negativo como se fossem duas energias, a gente gosta de uma coisa positiva, porque nós queremos um pouquinho também de uma pessoa boa, carinhoso, paciente, compassivo, você quer ficar com essas pessoas? Porque eles, claro, que vão ser legais com vocês, mas de uma certa manhã, a gente quer captar um pouquinho dessa energia. Tipo, eu quero ser um pouquinho assim. O tsarra, esse entusiasmo, vem de um profundo entendimento de quem nós somos. De quem nós somos. Quando nós pensamos que somos pequenos e a gente só pensa em nossos defeitos, a gente pensa, bem, eu não tenho nada para dar para os outros, estou mal conseguindo resolver minha vida. Mas a pessoa com esse entusiasmo é porque ele acredita, acredita que ele pode passar isso, acredita e para nós no mundo espiritual, a gente acredita que somos muito mais do que pensamos. a gente sempre fala isso. Não aquele conceito que nem eu escutava muito quando eu era criança, uma religião que fala você é um pecador, um pecador, um pecador e um pecador. Pecador. Não é que você está pecando, você é um pecador. Então, eu cheguei ao ponto de pensar, puxa, se eu sou um pecador, então o melhor que eu posso conseguir é talvez pecar um pouquinho menos. Isso não satisfaz uma outra chamada que tem dentro. O conceito, quando eu comecei a estudar e conheci o Guru dele, ele falava, não, esse conceito está errado. Você é divino e você esqueceu. A sua ignorância é o que te prende. Você se identificou com essa ignorância que eu sou um pecador, eu sou ruim, eu sou isso, cheio de defeito, blá, 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 blá. Agora, a gente tem que ser brutalmente honesto com a gente mesmo, puxa, eu faço coisa errada, tem que corrigir. Pode fugir a raia. Mas, corrigindo, corrigindo, por trás de tudo isso tem uma coisa bela dentro de todos nós. A gente vê a imagem do Guru. Guru inspira. Mas, lembra sempre que o Guru, na forma física, ele faz o quê? Ele te empurra para dentro, para você ficar mais atento ao Guru interior, da sua própria alma, que sempre estava lá. sempre estava lá. E você não estava prestando atenção. Pela graça de Deus, pelo amor do divino, ele manda pessoas, que nem essas aqui, ou Jesus, ou Buda, ou Krishna, não importa. Mas, pessoas, em forma humana, para poder sentar e conversar com a gente. E falaram, você está errada. É por aqui, filha. É por aqui. e também não desiste, não. Para a gente fazer isso no dia a dia, além do, não só as coisas espirituais, mas do dia a dia. É nosso trabalho, é nossas comunidades, nossas famílias. Quando a gente vai encorajando as pessoas, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Fazer alguém sentir bem? Uau! Alguém aqui é professor? Uma professora. Ok. Você sabe, se você tem um grupo de alunos, e tem um aluno que talvez está meio triste, mas se você repara o que ele está fazendo, você descobre alguma coisa que ele faz de bem. Alguma coisa. e você anota isso e fala, puxa vida, né? Hein, Pablo? Isso é muito bem feito, você faz isso legal. O menino vai falar, ah, você acha? É muito legal. De repente, ele até senta mais reto, né? Ele tem uma outra visão sobre ele mesmo, encorajando, levantando. E essa gotinha, você botou em Pablo, vai ajudar ele. E, é contagioso, ele vai, quando vê os amiguinhos, capaz que ele vai chegar ao ponto, ele vai encorajar, encorajar eles também. O que um bom técnico faz? Um bom técnico, se o time está perdendo de 2 a 0, chega no intervalo, ele chama todo mundo, ele dá aquelas broncas em todo mundo, mas ele injeta o conceito de nós vamos, não só empatar, nós vamos ganhar. Vocês vão votar, vocês vão ganhar. Hã? É. Acreditar naquilo, acreditar que tem essas possibilidades. Um bom técnico sabe, sabe encorajar os jogadores, para eles perceberem uma coisa diferente, que não era aparente, ele estava perdendo. o Pablo estava indo mal na escola. Utsaha, entusiasmo, força para inspirar os outros, isso é divino, isso é divino. quando você vê os tipos de pessoas que tem, todos vocês estudaram sobre os gunas, os três gunas, tamas, rajas e sattva, você sabe, né? São as três atitudes, tamas é preguiça, inércia, fiquem no deprê, ah, não dá em nada. Rajas é agitação, agitação, muito agitado, muito agitado, vai, vai, vai. E sattva é aquela calma, tranquilidade, onde vem a força. Mas você vê como essas forças funcionam. Uma pessoa tamássico, você vai poder ajudar essa pessoa com rajas. Se você fala para uma pessoa tamássico somente, ah, só senta e lê a Bíblia e coisa assim, mas tá bom. Agora, se você pega essa pessoa com rajas, vamos levantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, comece a injetar um pouquinho de energia, porque a visão é outra, então você está usando rajas para vencer tamas. Usa rajas para vencer tamas e com o tempo usa sattva para vencer rajas, porque para ficar muito agitado o tempo inteiro não é bom. Daí, entra no outro nível, sattva, daí sim, calma, etc. Uma pessoa sattvika não é egoísta, uma pessoa rajasica às vezes, né? E tamásico, alguém tamásico também, porque a tristeza muitas vezes vem quando eles pensam, ai, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ai, coitado de mim, eu tô mal. E não tem vida. Tem que ser vencido através de energia, através de utzaha, entusiasmo. e utzaha é ligado com sarrasa, que é coragem. Coragem. Coragem, resiliência, persistência. É uma força. É uma força. Quando a gente vê as histórias, de pessoas que a gente admira, essas pessoas mostraram coragem. Ontem eu mencionei Winston Churchill, ele, mesmo Londres bombardeado toda noite, ele saiu de manhã e falava, nós vamos vencer. Ele não falou, ah, coitados, tudo bem, não se preocupe. Ele falou, não só que a gente vai sobreviver, nós vamos vencer eles. Qual? e o povo acreditou que ele tinha uma visão diferente. Isso é um exemplo para todos nós. As dificuldades aparentes do momento são momento. Mas um visionário vê além disso. Daí onde vem o entusiasmo, inspiração e coragem. Vocês leram a Bhagavad Gita. Arjuna, o grande guerreiro Arjuna, no começo da Bhagavad Gita, ele também está tudo down, sentindo mal. Ele olha para o outro lado, o outro exército, fala, eu estou vendo meus familiares, eu estou vendo, ah, eu não quero lutar. E o Bhagavad Gita começa com isso, ele larga o arco, não dá, não adianta, não adianta. A Juna vem, o Krishna vem, fala para a Juna, entra aqui na carroça, carruagem, entra na carruagem e fala, e ele leva entre os dois exércitos e ele dá todos os ensinamentos. No final, ele ele dá esse mais entusiasmo, inspiração para a Juna, e coragem. E ele fala uma coisa muito importante, fala que você é o guerreiro, mas deixa que eu conduzo a carruagem. Quer dizer, você vai lançando suas flechas, faz sua parte, faz sua parte, mas deixa o resto comigo, levando aqui e ali. e a Juna vira um grande guerreiro, porque ele é levado pelo Krishna, Krishna é o guru e o Krishna é o divino. Isso dá coragem. Quando a gente realmente pensa que nós somos filhos do divino, que tem um propósito para a nossa vida, a vida não é à toa, se tem um propósito e a gente entrega isso, então, a gente fala, então me mostra, me leva, eu estou nessa, eu estou nessa. A gente pode pedir mais coragem, né? A gente viu, conversamos muito um tempo atrás sobre esse, o começo da pandemia, por exemplo. Especialmente no começo, assustou todo mundo. terrível e a ansiedade que as famílias sentiram. Então, era importante fazer algo para comunicar para as pessoas, para ajudar dentro da família as pessoas se ajudando mais ou dentro da comunidade, estendendo o braço para ajudar um vizinho, etc. Aconteceu coisas muito bonitas durante essa fase. Muita gente cresceu como pessoas porque eles perceberam que em vez de eu ficar triste e preocupado só comigo, o que eu posso fazer para ajudar os outros? Ah, isso é especial. Quando a gente consegue fazer isso, a gente capta uma energia e essa energia vai fluindo. vocês sempre escutam e a gente sempre usa a palavra serva, serva é serviço sem querer nada em troca. Por que que isso é tão especial? Quando eu faço alguma coisa para uma outra pessoa sem querer nada, é uma energia que vem. Quem está ajudando? os gurus estão ajudando, cria, mas eu faço a minha parte. Através de mim tem ajuda. Uf, isso é diferente. Por isso que sepa é tão importante. Cada coisinha que vocês estão fazendo aqui, tem me trazendo uma água, etc e tal, ele não ia tomar água, Beto não ia tomar água, eu pediria, vai lá, muito obrigado, Babão. Fazendo algo, mesmo uma coisa simples para alguém, eu fiquei um pouquinho mais feliz, garganta menos seco. O ato de fazer algo para outras pessoas tem uma força fundamental? Cada pessoa pode fazer isso em sua profissão, ajudando, encorajando. A gente está escutando os pássaros. As lições da natureza estão sempre aí para a gente aprender. Aqui no Brasil tem ganso? Tem ganso. Mas aqui eu não vejo os gansos voando em forma de V como no norte. você já viu aqueles gansos que voam essa forma de V? Você sabe por quê? Não. Porque o ganso da ponta ele está enfrentando a pior parte do vento. Pelo trabalho dele está um pouquinho mais fácil para os outros gansos que estão atrás. e olha como é interessante. Esse ganso na ponta ele faz isso até que fica cansado ele sai dentro chega um outro ganso para a ponta. E os outros gansos fazem o que? Esse barulho do pássaro não é um ganso? Você já escutou um ganso? O ganso não tem uma melodia bonitinha que nem um passarinho ganso passa e não esses gansos que estão atrás com isso estão encorajando quem está na ponta. Eles estão aí o tempo inteiro estão falando não desiste a gente está contigo vai em frente e aquele da ponta ele está se esforçando demais os outros gansos estão falando isso aí vai isso a natureza já mostrando isso para a gente a natureza mostra como a gente deveria viver e a e a terceira a terceira vamos chamar entusiasmo inspiração essa segunda aqui coragem determinação mas a terceira terceira elemento que é essencial é paciência paciência pensando em natureza natureza é paciente tudo tem seu momento as quatro estações eles vão enfim tem uma época de plantar tem uma época de colher e a gente da vida moderna a gente queremos tudo agora aquele estresse que a gente falou ontem é porque a gente não tem paciência mas tudo leva tempo se você quer se você quer ser um médico se eu falo para o meu amigo geral quero ser um médico ele vai falar tá bom você vai ter que estudar tá eu pego uns vídeos do youtube não não anos anos de estudo estudos 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 depois a prática depois mais estudo tudo leva tempo não leva e nossa vida espiritual leva tempo não leva em nosso mundo que cria vejo várias vezes pessoa que é iniciado e naquele momento iniciação puxa vida legal ele fica tão legal virou luz escutaram o som e tudo isso passou uma semana duas semanas três semanas não meditaram será que eu senti isso mesmo será que é isso mesmo acho que não acho que era mais minha imaginação e isso larga você não sabe quantas pessoas vieram isso é mais quando a gente estava em Miami quantas pessoas vieram para ser iniciado e falaram que foram iniciados 20 anos atrás e falaram quero ser iniciado de novo não você foi iniciado você esqueceu agora vem e vai lembrar as técnicas vamos praticar mais mas a iniciação é uma vez a iniciação é bem mais forte do que você pensa não é uma coisinha senta e aprende vem praticar com a gente aí retoma falei uma frase para o Antônio eu lembrei de Guruteu muitas vezes nas iniciações de Guruteu tinha grupos grandes em Nova York tinha grupos grandes e depois passando as semanas o grupo foi diminuído em poucas pessoas um belo dia eu cheguei e falei Guruteu o que adianta iniciando tantas pessoas se eles não estão vindo não estão praticando e Baba falou a semente está plantada semente está plantada isso era o trabalho dele plantar semente se a pessoa pega firme legal se a pessoa é fogo de palha como é que vocês falam aqui um tempo ok é decisão dele quem sabe depois de alguns anos quem sabe depois de uma outra vida mas a semente está plantada mas o desenvolvimento espiritual leva tempo porque a gente chega nessa vida com um monte de bagagem de outras vidas coisas que a gente não não elaborou muito bem que temos que elaborar temos que vencer e por isso que você sempre escuta os mestres falar pratique 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 cria uma disciplina por quê? porque durante o dia a dia de repente a gente fica com um pouquinho de preguiça hoje não dá vou fazer mais tarde Lahiri Baba Lahiri Baba falou se você larga de fazer cria um dia você volta atrás dois dias eu falei puxa vida como é que eu vou você não você cai pra trás dois dias então você tem que realmente caprichar pra ir pra frente então a paciência a paciência tem que vir junto com a determinação e isso vai criando entusiasmo por exemplo quando você pratica bastante ela fica como parte de sua vida é um hábito e uma vez que algo é um hábito então ela faz parte de você Gandhi te falava pra você cuidar bem dos teus pensamentos porque teus pensamentos vira seus hábitos e esses hábitos fazem parte de sua sua atitude e tudo isso faz parte eventualmente do teu destino prestando atenção no pensamento prestando atenção nas palavras a gente vai formando quem realmente queremos ser quem você é agora é de todas as decisões que você fez na sua vida pensa bem nós sentados aqui eu cúmulo de todas as decisões que você fez em sua vida inteira pra chegar a esse momento e tudo que você faz daqui pra frente você vai criar um momento no futuro cada decisão essa energia que você sente quando você medita você sente um pouquinho de felicidade e isso é porque a felicidade como uma guia em nossa vida felicidade mais profundo isso leva a gente em direção de nossa própria alma todo mundo quer ser feliz mas existe felicidades e felicidades né alegrias e alegrias tem umas alegrias bem mais superficiais ok mas tem tem uma felicidade mais profundo e você sente que está sendo útil que está participando de uma outra coisa com sua família né com as pessoas com teus amados teu país tua humanidade que sua função ou profissional ou de família está não estão ajudando os outros mas a qualidade da vida das outras pessoas é um pouquinho melhor por causa do teu esforço por causa do teu esforço e quando a gente pensa em nosso esforço e pensa que esse esforço não é nossa não é nossa é de uma outra fonte daí a gente é mais nada do que um canal e cada vez mais que esse canal fica mais puro eliminando o nosso ego então a força vem maior né a gente sempre fala por exemplo que essa linhagem aqui ao longo dos anos eu sempre escuto as pessoas falam essa aqui eu gosto essa aí não tanto a gente tem essas ideias meio bobas né e eu tenho que explicar que isso aqui é uma força os gurus é uma força você tem que encarar eles como um rio poderoso um rio espiritual e no momento que você é iniciado você vira um pequeno riachozinho desse rio poderoso esse rio tá alimentando o teu riachozinho cabe a você expandir mais profundo e daí você pode inclusive alimentar outras regiões mas essa força tá dentro de você quando a gente só olha pros caras deles ou a biografia de cada um é inspiradora sem dúvida mas por trás isso é muito mais profundo que é uma força e você faz parte dessa força essa força tá te alimentando isso a prática prática diária teu jeito de ser em todos os momentos falamos ontem nossa sábana é tudo é tudo que a gente faz tudo que a gente faz tudo a gente come se você percebe que tudo é divino então você começa a perceber esse divino em toda parte alguém pode mostrar uma música pra mim e fala puxa vida isso é uma música sacra legal mas eu também gosto de jazz eu gosto se eu estou escutando jazz se eu escuto Miles Davis ou John Coltrane isso não é divino é o divino não inspirou esses músicos pra criar uma coisa linda é não tem que ter o rótulo de música sacra mas essa inspiração tá aí é uma música popular quando você fica alegre uma melodia bonita tá cantando é o divino que inspirou quando você vê arte arte uma bela obra de arte qualquer arte um abstrato que lindo que inspiração que esse artista teve de onde vem inspiração esse o o músico é inspirado um poeta é inspirado um artista eles são inspirados então você começa a partir desse princípio você realmente vê o divino em toda parte ele tá aqui tá ali tá ali tá ali tá ali não só dentro de um uma igreja ou um asham em qualquer lugar uma música assim que suas crianças estão estão escutando estão dançando estão felizes tá bom o divino tá aí também antigamente na época de yoga nanda tinha uma musiquinha popular nos Estados Unidos e aqui até fizeram uma versão mas lá provavelmente você conhecia yes we have no bananas we have no bananas today e ele falava isso vem do divino aqui sim nós temos bananas acho que tinha aqui era uma coisa boba dos anos 30 aos anos 40 e ele falou Deus está aí inspirou o músico para criar uma musiquinha de criança então a gente começa separar o conceito do que que é divino e o que que não é o que é divino é uma coisa que te inspira eleva teu espírito ou deixa você alegre por que não nunca pense na espiritual espiritualidade como uma coisa sombrio e pesado mas de verdade é extremamente sério se eu falei no começo que o guru deve dizer que o tempo não deve ser desperdiçado e nada que não é divino então a gente que vive no mundo fala tá bom então eu vou achar divino em tudo eu vou achar o divino em um jardim bonito que nem esse aqui Deus está aí não só na planta mas também quem plantou o que e fez o desenho desse jardim um arquiteto né um construtor puxa que coisa bela vem inspiração vem ideias para criar alguma coisa bonita isso não é trabalho espiritual isso é criar yoga isso é criar yoga para abrir nosso conceito para colocar o dedo nessa energia energia positiva que me inspira e começar reconhecer isso em toda parte reconhecer isso em toda parte as coisas que são feias ou pesadas que a gente evita mas tudo que eleva é bonito nosso progresso na espiritualidade quando você vê a coluna e os os vários os vários elementos nossa busca é de ser cada vez mais sutil terra água fogo esses três a gente compartilha com o mundo animal os animais o animal também pensa em seu território sua área ele pensa em ter relações com outros animais ele só pensa na comida eles estão aqui agora nós também agora para ficar só nesses três seria o grande desperdício de uma vida subir terra é mais dentro do que água água é mais dentro do que fogo fogo é mais fogo é mais dentro do que ar ar é mais dentro do que espaço nosso progresso é para cima nessa busca do divino nessa busca do divino a gente analisando o que a gente faz eu quero ter uma vida eu escutei isso engraçado nos últimos dois dias várias vezes pessoas falando que eu queria uma vida mais simples essa é a chave queria uma vida mais simples queria uma vida mais simples isso significa mais e mais sutil achar alegria nas coisas simples e a gente muda a nossa vida cada vez mais nossas atividades nossas atitudes tudo subindo subindo guru aqui a gente inclina nos pés do lótus do guru e assim entra no reino divino isso está na Shiva Samhita isso é cria yoga porque toda a criação foi desse direção para fazer uma coisa mais material terra agora nós temos que inverter isso subindo o que é animador o que dá entusiasmo e inspiração é saber que nosso destino é o mesmo de nossa origem é o mesmo de nossa origem então a gente está voltando para casa durante essa viagem aqui temos que fazer nosso melhor né começar a perceber o divino em tudo e daí a gente percebe que estamos rodeados por uma coisa linda e gloriosa mesmo nos momentos pequenos momentos pequenos isso é vida simples um momento pequeno levantar uma pessoa por um sorriso numa pessoa o que que é coragem coragem é dar um sorriso mesmo em frente a toda dificuldade do mundo um sorriso isso dá coragem esse jeito você está dizendo eu não vou ficar abalado com toda dificuldade do mundo um sorriso para alguém que está para baixo vai dar certo vai dar certo quantas vezes você vê alguém que até está doente você vai falar não você vai ficar melhor vai ficar melhor só essas palavrinhas já animam um pouquinho não it's ok it's ok você vai ficar legal encorajando mesmo nos momentos pequenos na verdade é que nossa vida é feita de momentos nossa vida é feita de momentos e se a gente é consciente em cada momento como é que a gente está interagindo com as pessoas então criamos um futuro melhor em sânscrito sânscrito fala que para o yogi não só mim um yogi dependendo da sua vida não importa se você é um yogi ou de família ou renunciado paciência é teu pai paciência é a pai do yogi paciência mãe perdão é a mãe é esse sentimento de perdão que a mãe perdoa não mãe perdoa sempre mas paciência vem de uma firmeza e por isso que ele chama que é pai do yogi paciência vem de uma firmeza uma confiança confiando na vida na própria vida e junto com isso perdão perdoar as pessoas perdoar tudo outra vez Madre Teresa de Calcutá ela falava que as pessoas podem fazer coisas ruins para você você deveria perdoar eles mesmo assim se alguém faz mal não é para a gente ficar com aquele rancor mesmo assim perdoa ela fala que as pessoas podem te criticar muito na vida mesmo assim tem que levar a vida para frente esse tipo de coragem inabalável qual é a primeira ordem de Babaji primeira ordem de Babaji be fearless seja destemido isso é Babaji be fearless medo de que no fundo no fundo medo de que esse tipo de coragem é o que Babaji está querendo da gente medo de que se você é meu filho se você é divino em essência se você nasceu para um propósito se o objetivo de sua existência já está garantido porque o mesmo de quando você começou medo de que medo de falhar medo de errar é bom errar é bom errar várias vezes porque o erro mostra o que a gente deveria fazer se a gente erra faz a coisa errada ok eu não estava tão atento eu não fiz isso aqui não tem nada ruim o erro não é o problema ficando no erro isso é o problema nunca fico no erro quando você percebe que você errou ou com alguém ou uma situação corrige levanta e vai em frente nós temos muita vergonha ai meu Deus besteira pergunte de que errar o humano não é prefira seja destímido e isso dá uma firmeza para você levar uma vida mais paciente sabendo que as coisas tem seu tempo nada de fast food você vai cozinhar vai cozinhar direitinho que leva um tempo a gente está muito acostumado a jogar tudo no microondas e a vida a gente quer isso no microondas não as coisas levam um tempo não é interessante que com o passar do tempo nossos anos quando a gente fica mais maduro com mais idade a gente chega até olhar para trás para ver nossos pais de uma outra maneira nossos pais nossos professores então puxa a vida ela estava tentando tanto para me mostrar e eu não queria escutar que todo mundo tenta fazer o melhor possível pai, mãe professores amigos no fundo eles têm as melhores intenções e erram e erram muitas vezes quando a gente casar a gente casa e tem filhos de repente puxa vida eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fez que eu achava errado eu estou repetindo leva uma vida mais consciente e fala puxa vida eu perdoo ele eu perdoo minha mãe eles eram humanos que nem eu eu erro toda hora quando você começa levar uma vida mais simples que nem essas pessoas estão me dizendo muito é simplificar a vida então você chega ao ponto que você pode se perdoar também se perdoa porque isso é uma bagagem terrível para você carregar e alimenta esse conceito que eu não sou muito legal eu não sou bem então eu perdoo as outras pessoas eu me perdoo também mas eu vou levantar vou mudar vou para frente não é para só passar limpo imaginando que não existiu não eu errei mas tudo bem eu quero corrigir quero ir para frente a gente tem que ter coragem para ver a vida como ela realmente é a gente fica muito envolvido com uma coisa ou outra ou a política ou a economia ou o clima ou pandemia uma coisa ou outra é a verdade que a vida é o cúmulo de todas essas circunstâncias junto com suas próprias circunstâncias para ver o que você vai fazer com tudo isso o que você vai fazer com tudo isso como é que você vai aproveitar desses desafios para crescer porque a verdade é que a gente cresce somente nos momentos de desafio dificuldade ajuda quando você olha para trás da sua vida você entende melhor por que você passou por certas coisas e você perde então por isso que é sempre importante lembrar quem você realmente é quem você realmente é eu falei isso outro dia na meditação o Gurudev falava quando você olha para a sua cara no espelho você vê o divino não então você deveria não de forma de ego não que eu sou incrível olha para mim não, não não faz uma coisa séria mas olhar para esse rosto e falar sabe uma coisa essa é uma expressão única do divino eu você aqui nessa terra nesse momento cada um de nós uma expressão única de que do divino você é criatura dele a criação ele te ama demais porque você ele criou você ele criou a gente o divino só quer nosso bem só quer nosso bem essas coisas que Deus castiga isso aqui que besteira ele vai falar não, não faz isso filha tá bom e às vezes tem que mostrar que nem um pai com os filhos mas o amor é eterno porque você é a criação dele você é a criação dele quando a gente começa a perceber que realmente somos isso e dane-se o que as pessoas falam ou acham e no teu íntimo você é a criação do divino você é filho você é filha legítimo então a maneira de você encarar a vida começa a mudar começa a mudar puxa a vida eu era isso o tempo inteiro e eu eu não percebi ou eu não quis perceber utsaha inspiração entusiasmo você não precisa de uma outra pessoa chegar pra te inspirar você mesmo deveria fazer né na Hagakuri o livro o livro do samurai tem uma frase que diz que o guerreiro pode cair nove vezes mas levanta dez mesmo com derrota você cai mas você levanta você pode te inspirar enquanto estamos respirando o divino tem algum propósito pra nossa vida essa vida enquanto cada respiração vem tem um propósito se ele tá respirando em mim tem algum motivo de eu estar aqui não você deveria pensar assim porque a vida tem altos e baixos sem dúvida mas tem que buscar essa coragem que o Babaji falou a primeira ordem seja destimido seja destimido e ter a paciência pra perceber que tá bom às vezes a gente vai corrigindo aos poucos não importa tem momentos na vida espiritual que a gente avança rápido e depois não tanto o importante não é isso o importante é que cada passo é nessa direção passo pequeno passo largo pulo ou mais um passinho não importa tem que estar nessa direção tem gente que fala puxa vida eu tô meditando tanto tempo parece que eu não tô crescendo mas você tá meditando diariamente tô então você tem que entender como é que é esse progresso às vezes a gente avança um pouquinho você sente a diferença e depois chega um platô parece que fica plano tá tentando tá tentando e fica não dá nada mas você não sabe o que tá acontecendo por baixo você tá praticando praticando e isso tá acumulando força até que seu próximo avanço daí vai ficar também daí tenta 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 daí por baixo com sua prática te criando outro impulso pra outro avanço o importante é não desistir o importante é não desistir por trás é um acúmulo de forças e você tem que acreditar todo dia todo dia todo dia e fora isso os momentos escolhe teus momentos como você vai interagir com as pessoas com carinho com amor com compaixão momento pequeno ou momento grande não importa mas você tá acumulando essa força para o próximo avanço e pra você é mais evidente pro divino você já tá ótimo em nosso mundo sol luz vibração você quer perceber sempre mas os três estão sempre aí você não tá percebendo às vezes o guru deve dizer que deus brinca de pique esconde com a gente talvez parece que ele tá se escondendo mas isso faz parte da brincadeira faz parte da brincadeira cabe a você dizer ah não eu sei que você tá escondendo atrás daquela pedra eu não vou desistir não até que eu te acho de novo isso é brincadeira dele ele mostra a cabeça que ele tá aí repitei todos os dias e mais do que todos os dias muitos momentos durante o teu dia lembra os gurus isso é um conselho meu pense em um mestre se você tá andando por aí e consegue uma boa vaga pra estacionar teu carro você chega lá e fala obrigado baba ou você vai comer na casa de alguém e você come ô meus mestres muito obrigado cria um relacionamento pessoal não só olha pra eles como figuras na parede é sua família agora você pode ficar mais íntimo mais íntimo especialmente se você não pensa ah eu não eles eram lá da Índia eu tô aqui longe eu não sou nada especial como é que você não é nada especial foi o desejo de guru dele trazer que eu queria jogar pra cá você sabia foi o desejo dele isso não apareceu à toa aqui que o yoga não apareceu à toa outro outro momento vamos falar de como aconteceu mas se você ver o primeiro lugar que o guru dele foi nas Américas não foi Estados Unidos ele foi pra Bogotá foi o primeiro lugar ele tava interessado em América Latina lá aparecia alguém um puro convidou convidado convite sério então ele foi e ficou um tempo lá mas depois em 98 ele queria aqui ele que coordenou para que guru de e esse pra Colômbia e para Brasil quantos achantes de cria yoga tem na América Latina e aqui nos Estados Unidos guru dev estava viajando para os Estados Unidos desde 74 74 quantos achantes que ele criou em todos os Estados Unidos só no final da vida só em 96 96 criou o acham em Miami onde era a última morada dele o resto dos Estados eles tinham centros agora com o Guruji tem 5 achams mas Baba para ele criar um acham era uma coisa muito rara e muito especial aqui é raro e especial ele criou um em toda América Latina no Brasil aqui em São Paulo por isso que quando a gente está falando sobre dia de fundação é tão especial porque isso veio desde aquela época 98 quando começou Guruji até 6 anos atrás não tinha acham aqui e o acham é um lugar muito especial a energia do acham ela espalha para ajudar é um ponto de luz na escuridão vocês estão vindo eu estou vindo outros estão vindo para que? para depois espalhar aliviar as pessoas dar conforto dar ensinamento educar estamos fazendo tudo isso mas é força deles então eu digo para vocês não desperdiça teu tempo você está trabalhando está cuidando da família está fazendo tudo isso faça isso um trabalho espiritual não faz o erro que tanta gente fala que separa nem falei ontem você não esquizofrênico ou eu sou espiritual nesse momento e eu sou no mundo desse momento isso não faz sentido a gente não pode estar dividido você é mesma pessoa ou você indo para o teu trabalho ou sua consultoria ou você está aqui no macho você é mesma pessoa o mesmo intuito de ajudar de servir de viver conscientemente tem que estar aí tem que estar aí você não é duas pessoas você tem essa chance nessa vida para progredir essa chance e o Baba dizia opportunity must not be neglected for it may never return que oportunidade nunca deveria ser negligenciada porque pode ser que não volta então quando você tem uma oportunidade para ajudar as pessoas para crescer criar uma coisa só você tem uma oportunidade até para vir para o Asham para vir para o Asham em 77 aqui em São Paulo eu estava vivendo minha família aqui apesar de Nova York quem foi que me trouxe o primeiro livro de Yoga Ananda foi minha mãe que mãe é mais inteligente minha mãe chegou me deu esse livro e falou você vai gostar eu devorei o livro devorei não tinha lugar para aprender que ir a yoga daí que eu falei sabe uma coisa eu vou voltar para minha terrinha em Nova York eu quero aprender eu fui lá eu não conhecia a Haryarananda eu estava vendo as coisas de Yoga Nanda do Self Realization eu achei ótimo mas eu queria mais e daí eu conheci Baba que estava começando a viajar nos Estados Unidos nos anos 70 eu estava conversando ontem com o Juca em geral quando eu fui iniciado sabe quantas pessoas que ele iniciou eu e um outro cara que nunca mais vi isso é um mestre realizado mas ele viajava era tão simples tão simples tinha pôster era uma coisa no jornal que eu vi Swami Hari Harananda Giri discípulo direto de Sri Yukteswari Yogananda dando iniciação em criar yoga oh my god como aí eu fui o ponto que eu quero chegar é que se sua busca é sincera o divino escuta ele faz as circunstâncias pra você achar teu caminho achar teu caminho eu estou extremamente grato a isso e cada um de vocês cada um não adianta quanto tempo de casa isso não é importante nada disso cada um no teu íntimo com amor com sinceridade você fala pro divino eu quero proglide eu quero avançar me ajuda ajuda minha sábana mas tem que ser sincero o pedido tem que ser que nem uma criança do teu coração eu realmente quero isso eu nem sei que forma vai ser o senhor sabe melhor do que eu meu pedido vem do coração Yogananda sempre dizia que Deus é somente somente movido através de amor não são as outras coisas quanto você estudou não não Deus ele percebe seu amor sua sinceridade isso daí que ele mexe ele faz as coisas acontecer tomei a recomendação pra vocês cria esse relação pessoal com o divino com os gurus conversa com eles durante o dia agradece eles podem dar até bronca eles nunca ficam ofendidos poxa vida vai que nem uma criança faz com mãe mas cria esses esses laços essa conexão regularmente regularmente estou falando fora de sua meditação e oração regularmente conecta conecta até que o momento que essa conexão é isso é de praxe normal todos os momentos desde que você acorda até o momento que você vai dormir e confia que o divino está escutando e ele envia mestres de verdade para as pessoas que tem esse intuito pra te ajudar e daí você capta esse entusiasmo no butsah você cria mais coragem pra enfrentar tudo e essa coragem te dá a paciência pra você fazer o tudo que precisa chegar até lá a paciência é o pai do é o pai do yogi vamos ver se opa falei demais fecha os olhos por favor fecha os olhos peço nos teus mestres com amor com carinho eles estão eles estão aqui e eles estão no teu íntimo esperando pra você conectar esperando pra você fazer chamada no teu íntimo você fala por favor me ajuda eu quero vencer as besteiras que eu faço de vez em quando ou negatividades me ajuda a corrigir mas no fundo no fundo eu sou teu filho eu sou sua filha mais perseverança mais disciplina e mais amor porque já nosso sucesso está garantido então pensa sempre nessa primeira ordem de Babaji seja destemido vá enfrentar oom purna madha purna midham purna purna mudha chate purna sya purna madhaya purna me vavas chate om shanti 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 chai guru chai guru a todos chai guru chai